E a gente abre essa edição para falar que já estão na penitenciária Maurício Henrique Guimarães, a P2 de Presidente Wenceslau, Marcola e outros 12 detentos da liderança de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente de Presidente Prudente. Nakato, bom dia para você. Por que essa transferência foi realizada? Olha, porque venceu o prazo para que os presos fiquem no RDD, o regime disciplinar diferenciado. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, ficou no RDD por 360 dias. É o prazo máximo permitido pela legislação brasileira para que o preso cumpra a pena aí nesse sistema considerado o mais rigoroso do país. Só para a gente poder entender, no RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, os presos ficam em celas individuais, sem acesso a meios de comunicação, também a visita íntima. E o banho de sol é limitado a apenas duas horas por dia. Marcola, apontado como chefe de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas, foi levado de volta a P2 de presidente Wenceslau e havia sido transferido para o RDD após investigações do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil, que apurou o envolvimento de advogados com o crime organizado. Na ocasião aí nessas investigações, 30 advogados foram presos na chamada Operação Etos. Na P2, em presidente Wenceslau, onde já cumpria a pena, Marcola volta agora a ter contato com outros membros da facção. É lá onde o preso Edilson Borges Nogueira, o Birosca, que já teria feito parte da cúpula do crime organizado, foi morto com golpe de estilete no início deste mês. Sobre essa transferência, tudo o que está acontecendo aí, a nossa produção tentou contato com a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, mas até o início dessa edição a gente não teve resposta, viu? Jéssica, volto com você. Obrigada pelas informações que você trouxe aí aqui para o SBT Interior, viu, Nakato? Bom trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.